Chama! Hoje é dia de farra, dia de bebedeira, avisa pra geral, que hoje tem bagaceira, vai, deputição, para novinho jogando a beitão, com o copo pra cima e o bumbum no chão. Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral, e eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas. Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral, e eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas. Mais um show com a qualidade, Teivinho Gravaçói, Teivinho Gravaçói, o rei dos paredóis. E hoje é dia de farra, dia de bebedeira, avisa pra geral, que hoje tem bagaceira, vai, deputição, para novinho jogando a beitão, Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral, e eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas. Mais um show com a qualidade, Teivinho Gravaçói, o rei dos paredóis. E eu ouvi pedrada, pisadinha cablosa, bora paretinha do bro, e a galera do Piauí tem que espetar, assim ó. Hoje é aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento, na hora de memento, as coisas é pente, mas tudo dentro. Então cura, tudo deve ser a cura, tudo deve ser o momento, ainda tem pescura, nem deve ser a cura, mas ninguém é pro mesmo. Então viagem de avião, não precisa mal pressão, só vá pro vapo do malvadão, ela joga beijo, faz carão, de 4x4 de tesão, vai com calma o meu coração. Então deixa ela passar, e em câmera lenta, e até vagabundo se orienta. Usa do calçadão, tá aí o povo comenta, no tempero dela tem de meta, e aí com ela o povo do balão, me sentindo em outra dimensão, toda liga, machuca o meu coração. Caramba, queima, seu malvadão, vá pro vapo na direção, no cilicão, então viaja de avião, não precisa mal pressão, só vá pro vapo do malvadão, ela manda beijo, faz carão, de 4x4 de tesão, vai com calma o meu coração. E a gente tem quando o meu celular dá 4%, nem tem que ligar, não conectar, nem ser vampira que eu me venho, até que tu chica, se a gente tiver fria, tu deixa que esquenta. Vou passar na tua casa pra dar um beijo, já se chama que é 100%, viaja com ela o povo do balão, se liga, na dimensão, toda liga, machuca o meu coração. Caramba, queima, seu malvadão, vá pro vapo na direção, no cilicão, não deixa ela passar, e em câmera lenta, e até vagabundo se orienta. Mousa do calçadão, aí o povo cometa, no tempero dela tem que metar, então viaja de avião, mal precisa mal pressão, só vá pro adão, e faz carão, vá pro vapo na direção, no cilicão. Mais um show com a qualidade, Devinho Gravações, Devinho Gravações, o rei dos paredões. Eita menino, pisadinha cabulosa, assim ó. Sacudiu balançou, gravação do, as vezes se amarra em um paredão, aumenta essa porra, coloca no dalo, deixa ela à vontade, não dá um banco não. Sacudiu balançou, gravação do, as vezes se amarra em um paredão, aumenta essa porra, coloca no dalo, eu quero ouvir ó. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba, sequência de uma sentada vai ser papapapa. Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba, sequência de uma sentada, vai Tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba, sequência de uma sentada, vai Devinho Gravações, o rei dos paredões Paco de um لوbrazão, orovei, seanmó, as bebes amainho, o paredão aumenta essa porra coloca no tapa não deixa ela voltar joga volta no saco de um branzou, capo se um tu토, medo se amainha, o paredão aumenta essa porra coloca no pense a porra saja que eu estou ouvindo hoje tu vai sentar com a raba, tu vai revolar com a rava se contravinha uma sentada vai Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai revolar com a raba sequenciada e uma sentada vai ser pa 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 Tu vai sentar com a raba, tu vai revolar com a raba sequenciada Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai revolar com a raba sequenciada e uma sentada vai ser pa 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 Chama! É pisadinha, é cabulosa Alô, CS Estúdio Que não disse aí pra o som Chama, chama, chama É pisadinha, é cabulosa Para a nossa grava Assim ó Vai, vai E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar E bate palma duas vezes só para juntar E bote a mão no joelhinho e pode rebolar E assim ó Bota palma, mexe a boninha Mexe a boninha Bota palma, mexe a boninha Bota palma, mexe a boninha Joga, joga, joga Me vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar E bote a mão no joelhinho e pode rebolar E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para dançar Bate palma duas vezes só para agitar E bote a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma Mexe a mão no joelhinho e vai de palma E bote a mão no joelhinho e vai de palma E bote a mão no joelhinho e vai de palma Foi grande a paixão que sentei Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só estou saudade E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vai ficar com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Foi grande a paixão que sentei Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só estou saudade Só me não vai ficar E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Porque vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em nunca com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em nunca com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem ama você Mas a linha acabou Transcrição e Legendas Pedro Negri